Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros canais ateístas que eu... Foi um dos primeiros canais ateístas que eu procurei debater com ele. Ela está fazendo uma pergunta para você, ó. Como faz para se inscrever no canal da Claudinha? É, o meu canal chama Cláudia Ganete. Isso aí. Você pode procurar lá, que você vai encontrar. Pode se inscrever lá. Então, assim, o primeiro que eu tenho que agradecer é o Eustáquio, porque foi através muito dele, que nos bate-papos que eu tive ali, enchendo o saco dele ali no canal dele, foi que eu comecei a despertar. Na verdade, estudando teologia, você já começa a despertar. Começa a despertar, começa a ver as contradições e tal. E outro também que eu devo... Bom dia! Hoje são 22 de outubro de 2022, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou fazendo uma pequena série analisando os dois relatos lendários bíblicos que estão em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia cristã, Gênesis. Até agora, 13 vídeos e 15 erros bem analisados. Vamos agora ao 14º vídeo, 14, com mais um erro, totalizando até agora 16 erros. Vamos lá! Amigo leitor, aqui a relação com os 15 erros até agora analisados. O primeiro erro, o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro, a lua, um luseiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sétimo erro, o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro, as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro, a existência de águas acima dos céus. Décimo erro, os animais domésticos, segundo sua espécie. Décimo primeiro erro, plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. Décimo segundo erro, o universo criado em seis dias. Décimo terceiro erro, a existência das aves antes da existência dos animais répides. Décimo quarto erro, o homem e os animais da terra eram vegetarianos e inofensivos. Décimo quinto erro, o primeiro homem que surgiu na terra era agricultor. Para esse vídeo, mais um erro, o décimo sexto. As aves voando sobre a terra. As aves voando sobre a terra. Pastores evangélicos são criacionistas, porque leem ao pé da letra os relatos lendários sobre a criação que estão no livro de Gênesis. Como estou mostrando ao longo dessa pequena série, são relatos inventados por dois escritores hebreus, repletos de ingenuidades e erros. E os fiéis que seguem esses pastores escorregam também em casca de banana. Deus algum existe, Deus algum criou alguma coisa. Veja, leitor querido, mais um erro, mais uma ingenuidade. No primeiro relato, Gênesis, capítulo 1, versículo 20, está escrito. Diz-se também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Vamos estudar essa parte aí em destaque, em letra de cor vermelha. E voem as aves sobre a terra. Pastores evangélicos dizem aos fiéis que o Deus hebreu criou as aves e determinou que elas voassem sobre o solo da terra e debaixo das nuvens do céu. Céu, firmamento. E os fiéis acreditam nesses líderes. Se você, leitor, perguntar a um cristão por que os urubus voam, ele lhe dirá que o urubu é uma ave. E o Deus hebreu deu a ordem para que as aves voassem sobre a terra. É bíblico. Se você perguntar também por que o papagaio voa, o cristão lhe dirá a mesma coisa. Ou seja, que o papagaio é uma ave. E na Bíblia, o Deus hebreu ordenou que as aves voassem sobre o solo da terra. Então, segundo o entendimento dos cristãos, urubu e papagaio voam porque são aves. E agora surge o problema, leitor. Milhares de aves, milhares, têm asas, são aves, mas não voam. São aves, porém, não voam. Percebeu, leitor, a ingenuidade presente no relato bíblico? É dito que o Deus hebreu determinou que as aves voassem sobre a terra, debaixo do firmamento. Só que existem milhares de aves que não conseguem voar. Veja o quadro abaixo. À esquerda, temos aí uma pequena relação dos animais, das aves que voam. E à direita, uma pequena relação das aves que não voam. Então, vamos lá. Aves que voam. Eis aí alguns exemplos. Veja agora à direita. Alguns exemplos de aves que não voam. Avestruz é uma ave, mas não voa. Cazuar é uma ave, porém, não voa. Galinha, nossa querida galinha. Galinha é ave, mas não voa. Pinguim é ave, porém, não voa. Kiwi é uma ave, é uma ave, kiwi, também não voa. Ratita é uma ave, e também não voa. Então, você vê que existem aves que voam, e existem aves que não voam. E aí, a ingenuidade na Bíblia. O Deus Hebreu, determinando que as aves voassem debaixo do firmamento dos céus, das nuvens, e sobre o solo da terra. Mais uma ingenuidade do escritor bíblico. Mais um vídeo e muito obrigado.